E aí galera tudo beleza com vocês galera nesse vídeo aqui vou mostrar vocês a localização de todas as páginas que a gente tem no jogo então assim galera eu já mostrei em dois vídeos como é que vocês encontram as primeiras 100 páginas ou foi 100 foi 99 qualquer coisa assim foi perto desse número perto dos 100 eu já mostrei em dois vídeos que vai ficar na descrição aí o vídeo número um e o vídeo número dois para vocês esse vídeo aqui vai ser a conclusão ou seja vão ser as últimas páginas estão faltando vou mostrar aqui para vocês a localização beleza vou mostrando o mapa vocês têm os tempos para cada uma dessas dessas páginas aí na descrição vocês podem acompanhando assim de boa então bora lá continuando aqui por essas escadas então subindo já mostrei no mapa onde é que eu tô a gente vai continuar subindo aqui galera vocês precisam de passar costuma ter um gárgula aqui uma estátua de um gárgula e se vocês ainda tem não sabem como é que passa aqui como é que abre essas escadas peçam que eu coloco na descrição o vídeo para você porque eu já fiz um vídeo mostrando como é que se abre aquilo ali beleza beleza então essa aqui é a nossa primeira vamos continuar e a gente vai encontrar outra página aqui dentro também é mais uma e de boa a partir daqui galera vocês vão entrar aqui alô Romora precisam de abrir esse cadeado e eu já mostrei no vídeo também como é que vocês fazem para desbloquear as aberturas e aberturas dos cadeados basicamente são estátuas que vocês têm que empanhar são várias já mostrei isso para vocês até o nível 3 o nível 3 esse cadeado aqui beleza pois que vocês entram continuar aqui em cima isso aqui essa parte vai fazer parte de uma quest e vocês vão encontrar que essa chave essa chave vai servir para ver a porta que tá lá embaixo então agora a gente tem que voltar e como eu digo a você galera já mostrei isso tudo aqui numa quest vocês quiserem saber como é que é peço que eu coloco aí na descrição para vocês beleza gosto de ver aquela paisagem ali bem maneira e agora a gente vai continuar descendo até chegar embaixo mais um eu acho que aqui beleza a partir daqui vocês vão destrancar aqui essa essa porta e depois de trancar a porta a gente vai subir essas escadas de boa e aqui em cima galera a gente vai direto a gente encontra essa página aqui beleza a partir daqui dessa localização galera aqui do salão principal também a gente vai encontrar aqui algumas páginas vamos embora lá a primeira página que a gente vai encontrar vai estar aqui na frente e não mostrou ela tá ali mais para frente tá aqui e beleza a partir aqui do salão principal também galera vocês vão encontrar mais uma página e vai estar ali no fim e velho a gente já consegue ver ela daqui e bora bora para próxima e aqui a partir dessa dessa desse ponto a gente vai encontrar a mais uma bem útil e alegra então a gente vai vir por aqui e vou sair nessa porta e vocês vão encontrar aqui uma página e boa e aqui nessa localização galera que eu tô mostrando vocês no salão principal vai encontrar mais uma página então saindo aqui do lado do salão principal a gente vai sair por essa porta aqui do lado vai continuar em frente vai passar pela outra porta e vocês vão encontrar aqui mais uma página e depois é nessa então nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês galera aqui em cima ok vocês fazem viagem rápida para aqui e a partir daqui a gente vai atrás de mais uma página e aí vocês vão chegar nesse ponto aqui e a gente vai descer essas escadas e eu vou descendo e para cá e vocês encontram aqui essa pasta e boa nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês galera a mesma localização anterior vocês fazem viagem rápida para cá e agora a gente vai vir para aqui para essas escadas novamente a gente vai descer até lá embaixo e continua e agora até o fim aqui desse quadro ok beleza abriu agora a gente vai entrar aqui vai ser uma porta e vai encontrar essa aqui só apanhar e de boa beleza a partir daqui galera vocês vão encontrar aqui mais um já tá aqui na frente vão apanhar já é esse aqui de boa beleza o nosso próximo galera a partir dessa localização aqui que eu tô mostrando vocês é a última localização que a gente teve banhando algumas páginas então basicamente a gente vai vir para cá e vamos sair nessa porta aqui esquerda ou direita tanto faz e aqui tá mais um de boa nessa localização aqui galera a gente tem tentado apanhar várias páginas vocês vão encontrar mais uma então basicamente vamos subir a gente vai sair aqui nessa porta continua em frente vamos sair aqui para a esquerda entra nessa porta aqui e vai descendo meu amigo aqui vocês tem ali uma porta para a direita uma para a esquerda então vocês vão vir aqui para esse lado e a gente vai querer é por aqui é para cá é isso é o banheiro das mulheres vambora para o próximo a partir daqui mesmo para a gente ser mais rápido vocês vão continuar para aqui e no fundo corredor e segue em frente e a gente vai ter que abrir essa porta aqui depois de vocês abrirem aqui dentro vocês vão encontrar mais um que buenas a partir daqui galera agora a gente vai voltar vou ver eu tô meio preso aqui dentro por onde eu passo tá ali a porta tá ali então agora a gente continua e a gente vai virar aqui a direita ok vamos destrancar aqui essa porta que boa e a gente continua em frente ok até chegar essa porta aqui e agora aqui dentro vocês aqui nessa parte vocês tem mais uma página tranquilo beleza nossa próxima galera vai tá aqui dentro também essa aqui acompanha ela e fica mais uma e boa bora pro próximo o nosso próximo galera aqui nessa ilhazinha aqui embaixo nessa parte aqui sozinha não é uma ilha né pertence essa casinha que tá aqui distante bora até lá aqui ok aqui nessa parte galera a gente vai descer aqui entra nessa porta e vocês vão encontrar mais uma página aqui na frente já aqui de boa bora pro próximo nosso próximo galera vai estar aqui em cima dentro do castelo então nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês então agora a gente chegando até aqui eu vim aqui desse ponto fiz viagem rápida pra esse ponto e agora a gente vai subindo essas escadas vai descer aqui essas outras escadas a gente sobe e tem uma maneira de subir mais rápido né e agora aqui dentro opa volta a subir volta a subir né pra descer revelio ok e agora aqui dentro a gente encontra aqui mais uma página de boa agora pra próxima nossa próxima galera vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês aqui no castelo aqui ok tá aqui nesse ponto de boa bora até lá então galera continuando aqui desse ponto a gente vai vir pra cá vir aqui à direita eu já mostrei como é que se abre essas portas aqui se vocês tiverem dúvida peçam que eu coloco aí o vídeo pra vocês na descrição e chegando aqui vocês vão encontrar aqui essa página também é de boa a partir dessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês galera vocês vão continuar por aqui fazem viagem rápida e agora a gente vai descer essas escadas vamos continuar descendo até vocês verem por aqui por esse corredor não tá aqui tá ali aquele voando a gente vai lá pro outro lado e agora a gente vai apanhar mais um aqui desse lado continuando aqui por essa localização a gente vai apanhar aqui mais uma página vamos fazer viagem rápida pra cá deixa eu tentar acertar isso aqui vocês vão fazer viagem rápida pra aqui ok que boa bora lá então chegando aqui galera vocês vão vir por aqui e vão encontrar uma página aqui atrás dessa fonte acho que é uma fonte né parece nosso próximo galera vai estar aqui nessa location selão central então basicamente a gente vai continuar por aqui vai vir aqui pra direita vai continuar descendo passamos por essa poreta agora a gente desce aqui e vai encontrar um aqui dentro dessa porta aqui perto dessa árvore aqui bora pro próximo nosso próximo galera vocês vão descer por aqui e vocês vão encontrar aqui cadê tá aqui revelio de buenas então nosso próximo galera vocês através dessa localização aqui onde eu tô ok estamos aqui na biblioteca agora a gente vem pra cá tô falando vocês viram o brancão que deu ali atrás né depois que os caras fizeram a atualização não sei o que aconteceu ó mais um branco aqui sei lá parece que o jogo ficou com alguns bugs de gráficos parece até que é placa gráfica né continuando por aqui e a gente vai descer aqui que boa o nosso próximo galera a partir dessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês no mapa essa área aqui ok essa aqui só tô tirando aquilo dali aqueles pontos amarelos pra não atrapalhar a gente então a partir daqui agora a gente vai continuar vai descer aqui e a gente vai virar aqui pra esquerda aqui a gente continua virando pra esquerda tem essa estátua e aqui a gente encontra mais um nó talvez use essa aqui como capa talvez bora pegar o nosso próximo nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês vamos continuar descendo por aqui e vem pra cá e agora a gente continua em frente embora e aqui dentro do lado aqui do professor vocês vão encontrar mais uma página e buenas bora para o próximo nosso próximo galera vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês e essa localização aqui vocês vão encontrar vários vários mesmo então começando já aqui pelo primeiro o primeiro galera olha aqui a porta como é que tá a porta tava sinistra ali eu tô jogando com ssd hein galera no pc claro deixa eu encontrar uma aqui e boa aqui nessa localização galera a gente já vai tá fora do castelo e agora a gente quer entrar vindo por aqui por esse túnel até chegar ali a pracinha principal tem uma árvore grande continue em frente não é bem uma árvore né precisava que a barra é só uma pracinha aqui e esse aqui que a gente vai apanhar de boa bora pro próximo o nosso próximo galera a partir dessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês cadê deixa eu fixar de boa agora tem ali aquele essa estátua e vai tá aqui em frente a ela esse unicórnio nosso próximo galera nessa mesma localização aqui vocês vão vir por aqui a gente desce aqui e agora vocês vão encontrar olha a paradona que deu ali sinistra né uma parada sinistra e agora vocês vão encontrar aqui uma página de boa continuando nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês em cima ok agora a gente vai descer aqui essas escadas chegando aqui embaixo vocês têm essa porta aqui só entrar e aqui do lado esquerdo vocês encontram mais um revelio frente a sereia de buenas continuando a partir dessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês que foi a última aqui em cima enfermaria vamos continuar aqui em frente a gente vai descer até essa estatua aqui de buenas bora pro próximo o nosso próximo galera nessa mesma localização a gente tava aqui em cima ok beleza enfermaria de buenas bora lá a gente vai descer essas escadas aqui e vai continuar descendo essas escadas aqui de boa vamos continuar descendo mais um pouquinho revelio agora a gente vem até aqui e põe esse de boa agora pro próximo que vai estar a partir daqui galera eu vou descer aqui vou continuar em frente e vocês vão ter essa porta aqui pra vocês tem que destrancar ela cadeado ok e aqui dentro vocês vão encontrar mais um revelio de buenas ok aqui dentro galera nessa localização que eu mostrei a vocês a partir daqui de cima vocês vão virar aqui em sempre em frente e vão encontrar um aqui do lado direito de boa agora aqui galera nessa localização que eu tô mostrando pra vocês deixa eu ver se eu consigo mostrar direito aqui assim ok torre dos professores então a partir daqui a gente continua em frente inventar essas escadas aqui agora a gente vai subir e agora galera aqui no fim do corredor a gente puxa mais essa página aqui de boa a partir daqui galera nessa localização onde eu tô a gente vai avançar por aqui entendo em frente e vamos descer essas escadas aqui continua até vocês encontrar aqui essa página também de boa agora pra próxima nossa próxima galera nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês ok aqui a gente vai vir por essa porta vamos atravessar aqui continua em frente vira aqui à direita e vai tá aqui mais uma página também de boa beleza a nossa próxima galera aqui nessa localização que eu vou mostrar aqui a vocês ok a partir daqui desse ponto faço viagem rápida pra cá e chegando aqui galera vocês vão entrar aqui nessa porta vamos continuar em frente desce aqui vira à esquerda até chegar a essa porta aqui de buenas bora pro próximo o nosso próximo galera a partir dessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês fazem viagem rápida pra ali e eu vou querer vir nesse cara nesse objetivo aqui vindo nesse objetivo galera vocês vão falar com o professor bem que é esse fantasma e é através desse fantasma que vocês vão empanhar pelo menos duas beleza então é assim galera depois vocês vão ter que seguir o professor até chegar uma hora que vai aparecer uma animação dos dois conversando basicamente como acabei de falar vocês vocês vão seguir o professor e vou pra vocês verem onde é que eu tô agora vou mostrar aqui a vocês vai estar um aqui embaixo mas ele não vai aparecer mas ele não aparece como vocês podem ver então vocês tem que voltar ali pra poder falar conversar com o professor e aí ele vai dar objetivo a vocês então agora vocês vão subir ali e falam com ele ou espera um pouquinho não sei eu acho que é só falar mesmo isso depois de vocês falar com ele eu vou fazer aqui um corte vocês podem ver do lado de vocês agora vocês vão descer e vai estar ali o objetivo que vocês querem que é essa página aqui de boa depois de vocês pegar essa página galera vai ter uma conversa com o professor e ele vai pedir para pegar outra página vocês vão encontrar aqui em cima por aqui continuando galera já não é preciso de quest do professor a partir dessa localização aqui que vocês estão vendo ok a partir dessa localização deixa eu voltar a gente vai subir aqui essas escadas vir aqui isso continua subindo vambora a gente vai continuando sempre subindo ok até chegar aqui em cima a gente vai entrar aqui e aqui galera vocês vão ter que usar aqui o fogo para poder essa página aparecer de buenas vou fazer um corte aqui e vamos para o próximo o nosso próximo galera a gente vai voltar e para isso você ter aqui desse lado de vir aqui não é aqui é mais ali na frente vou fazer uma coisa assim para vocês verem onde é que é vamos voltar até lá embaixo mostrar vocês certo como é aqui pronto esse espelho aqui galera tem que ativar ele ele está apontando lá para cima então depois vocês ativam esse espelho vocês vão voltar vamos lá em cima continua subindo ok a partir daqui a gente põe a varinha com luz e vai descendo para essa figurinha aqui ficar perseguindo a gente chegando lá é só desligar a luz pronto que ela vai ali para o outro canto eu acho que meio que bugou aqui não sei e agora vai aparecer aqui uma página para vocês bones bora para o próximo nosso próximo galera vai estar nessa localização aqui que eu estou mostrando a vocês ok a partir daqui a gente vai descer continua isso esquerda isso continua descendo quer descer e vocês vão ver essa estátua aqui essa estátua galera vocês vão querer essa aqui da pena ok para evitar ali aquela bola e vocês conseguirem empanhar essa página o nosso próximo galera nessa localização que eu estou mostrando a vocês vocês vão vir aqui vai ter uma página voando aqui em cima onde é que está está ali mas eu não consigo pegar ela então o que eu vou fazer eu vou subir aqui as escadas eu fico um pouco mais alto onde é que está a página está ali então agora é só puxar beleza avançando mais galera nessa localização aqui que eu estou mostrando a vocês ok chegando aqui vocês fazem viagem rápida para cá e vocês tem ali aquilo basicamente vocês tem que acender o fogo então acendo ali e a seguir a gente puxa a página do livro que está lá de boa continuando a partir daqui galera nessa localização que eu estou mostrando a vocês a gente vai continuar a partir desse ponto vocês fazem viagem rápida para cá e aqui galera vocês vão encontrar aqui esse espelho esse espelho aqui a gente vai ativar ele com a luz e agora a gente precisa de uma borboleta para pôr ali então a gente vai vir por aqui virar aqui a direita vamos subir essas escadas continua subindo 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 basicamente aquele espelho mostra você a localização o local onde é que você tem que ir beleza a gente pega essa borboleta agora com a luz ela é uma borboleta uma mariposa ou sei lá o que é isso e a gente continua descendo né embora está seguindo a gente se preocupa não até você chegar ali no espelho quando chegar no espelho você desliga a luz para ela ir para o espelho e está aqui mais uma página de boa bora para o próximo o nosso próximo galera vai estar aqui nessa localização que eu estou mostrando a vocês de boa bora lá então vocês chegando aqui galera vocês vão vir por aqui vocês tem aqui esse espelho a gente ativa ele então agora a gente vai voltar e a gente quer vir até aqui ok a partir daqui é só descer e pôr essa borboleta aqui nesse espelho é boa nessa vamos pegar essa página e mais um completo a partir dessa localização aqui que eu estou mostrando a vocês no pátio aqui embaixo eles fazem viagem rápida para cá e a partir daqui galera ok a gente veio para aqui agora vocês vão vir aqui dentro e vocês vão encontrar essa estátua aqui essa estátua a gente vai debaixo isso e agora a gente pega aqui essa parte e boa a gente já tem 50 de 50 vou mostrar aqui mais alguns caso vocês precisem mas basicamente vocês já tem tudo então beleza bora lá a partir daqui galera vocês vão vindo aqui para baixo a gente continua por aqui passa aqui pela estátua do dragão continua em frente e se vocês olhar ali para cima tem aquele ali então a gente só tem que acender aquilo ali com fogo e de seguida é só puxar a página que está lá em cima então então beleza a partir dessa localização aqui galera a gente acha que ainda falta 25 aqui dentro dessa cidade então vamos empenhar os últimos também para a gente poder encerrar vocês vão vindo por aqui vamos descendo essa rua até chegar aqui um becozinho que vocês tem aqui uma página voando é só puxar beleza então a partir dessa localização aqui que eu estou mostrando a vocês ok vocês aqui vocês tem aqui esses barrios estão aqui e agora é só puxar essa página beleza a partir dessa mesma localização que a gente vai estar aqui ok tá aqui o barril barril vermelho e agora a gente vai continuar subindo por aqui e vocês vão encontrar uma página voando que é essa aqui beleza aqui dessa mesma localização galera onde a gente tá e nessa localização a gente vai subir por aqui e vamos apanhar aquela página que está ali voando que boa nessa localização que eu tô mostrando vocês aqui nessa área ok vamos usar como referência aquela passagem ali que é da onde a gente veio e vocês vão encontrar uma página que ela fica voando aqui por esse prédio ela veio dali dessa onde a gente veio aquela ave ali ela fica rodeando o prédio de boa aqui nessa localização aqui em cima galera vocês vão encontrar mais uma e a gente já tá quase chegando perto do fim ok aqui nessa ponte que vocês estão vendo aqui mais esse de boa aqui nessa outra localização que eu tô mostrando aqui a vocês vão encontrar mais um ok tá aqui essa roda esse moinho e agora aqui em cima tá ali voando vocês vão pegar essa página aqui de boa a partir dessa mesma localização onde a gente tá aqui embaixo aqui a ponte perto ok vocês vão encontrar aqui a ponte mais uma página aqui do lado vai ser essa aqui de boa bora pro próximo aqui nessa mesma localização galera onde a gente põe a última página que eu acabei de mostrar aqui a vocês aqui a gente põe a página aqui na frente tá ali a ponte e aqui do lado nas costas aqui vocês vão encontrar uma página ali de boa continuando a partida aqui galera a gente tá vindo pra cá ok bora lá vocês vão encontrar aqui nessa casa uma página que tá voando ali essa só põe de boa avançando mais galera vocês vão chegar nessa área aqui ok e aqui vocês vêm pra cá e vocês vão encontrar uma página ali voando e tá de boa avançando até essa localização que eu tô mostrando aqui a vocês e a gente tá quase chegando ao fim vocês vão encontrar mais uma página e aí eu vim ali de cima e vocês vão ter essa página aqui voando é só puxar ela tá de boa mais uma página galera vai ter uma página aqui nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês bem simples ela vai tá aqui nessa ponte ela fica ali embaixo olha ali avançando mais um pouco galera até essa localização aqui que eu tô mostrando a vocês até aqui essa área a gente vai encontrar aqui mais uma página ela vai tá voando aqui nessa área toda aqui então quando vocês chegam aqui só peraí vamos subir esse murinho aqui que talvez seja melhor a página tá ali ok consegui subir olha lá eu não consegui tá muito longe a gente tem que chegar um pouquinho mais perto então bora pra aqui já dá pra puxar e por último galera vindo pra essa área aqui que eu tô mostrando a vocês vão encontrar mais uma página e assim a gente tem tudo completo de boa é só vocês chegarem aqui e vocês vão ver a página aqui desse lado beleza então é isso galera essas são todas a gente acabou de completar tudo quero agradecer a vocês por ter assistido quero pedir os likes e comentário de vocês até o próximo vídeo um abraço valeu falou eu vou mostrar aqui 100% completo valeu falou eu vou nesse fui